Mensagens de Diletta Leota e Ken Yaman com seus posts, Ken Yaman tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Cada ação do ator, que compartilha seu trabalho e sua vida privada, é acompanhada com interesse por seus fãs. As ações de Ken Yaman e da amante italiana Diletta Leota da partida entre Itália e Turquia na partida de abertura do Campeonato Europeu de Futebol deixaram sua marca nas redes sociais. Enquanto a Itália e a Turquia se enfrentavam em Roma, a locutora italiana Diletta Leota, apaixonada por Ken Yaman, assistiu a partida com seu amante da arquibancada. A bela italiana Leota atraiu muita atenção com seus posts antes e depois da luta. Diletta Leota não deixou de irritar seu amante após os gols da Itália. O famoso locutor também publicou um frame com seu amante Ken Yaman na máscara no final da partida e comemorou sua vitória. Apoiando diferentes equipes, o casal deu imagens espontâneas nas arquibancadas. A vitória da Itália irritou o Ken Yaman. As postagens do casal no Instagram atraíram muita atenção de seus seguidores. Os fãs turcos mostraram grande interesse no casal e muitas fotos de lembrança foram tiradas. Nas redes sociais, foram feitos comentários. A felicidade do amor se lê no rosto do casal. Ken Yaman, que está na Itália há muito tempo, costuma se reunir com seus amigos lá e compartilhar suas fotos nas redes sociais. A partir dessas postagens, deduz-se que o ator se divertiu muito na Itália. A série, M. R. Hong, de Ken Yaman também é transmitida em televisões italianas. O famoso ator tirou uma imagem da tela da televisão enquanto assistia sua própria série e compartilhou essa imagem com o emoji do coração no Instagram. Ken Yaman, que esperava que seus fãs mostrassem interesse na série, também alcançou seu objetivo. A série M. R. Hong é assistida por mais de 2 milhões de telespectadores. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.